Aquele assunto, Rodrigo Caio, ocupou muito o espaço da mídia e dos internautas, aqueles que seguem as nossas redes sociais, as redes sociais da Jovem Pan, enfim, e da imprensa em geral, manchetes de jornal, destacando o que fez o Rodrigo Caio, e há vozes contrárias, e aquelas que ficaram, digamos assim, neutras. Não apoiaram, nem desaprovaram. Enfim, para todos os gostos, mas é um assunto que tem ocupado muito espaço. Chamou a atenção, eu queria só destacar que na rede social nós colocamos, logo na virada da madrugada daquele jogo, uma observação de que dentro do São Paulo algumas pessoas tinham discordado da posição do Rodrigo Caio. Nem bem colocamos na rede social, surgiram cacetadas. O que é normal, nas redes sociais, você tem que estar preparado para isso. Cacetado dizendo que a notícia tinha sido criada. Evidentemente que não foi, as horas se passaram, e nós vimos que a informação que nós demos foi absolutamente correta. É uma preocupação que todos nós aqui temos na Jovem Pan, e toda a equipe de esportes da Jovem Pan, de dar a informação correta. Às vezes ela não pode ser confirmada ou não bate, mas sempre sem nenhuma intenção cinzenta. Isso que fique muito claro. Eu conheço os meus companheiros. Então, isso posto, eu queria só dizer o seguinte sobre isso. Houve uma entrevista do capitão, Maicon, e nós temos um trecho aqui que o Márcio Espímpulo nos enviou, e já colocou no ar, desde o Jornal da Manhã, com o nosso José Manuel de Barros. E nós vamos colocar e vamos conversar um pouquinho sobre isso. É melhor a mãe deles chorando que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Então, essa questão é muito legal. O Rodrigo Caio foi bem. O Maicon nem vou comentar porque é um idiota. Ele é um idiota. Me perdoe, Maicon, mas você envolver mães. Ou seja, e aí o Jô fala de exemplo de crianças. E nós temos hoje um futebol que é absolutamente idolatrado por garotos dos nove aos dezessete anos. São 34 milhões de garotos nesse país que acompanham futebol. E são paulinos que te adoram, Maicon. Que adoram você. Como líder. Adoram, sim. Adoram. E aí ele vai e fala isso, quer dizer, envolve mãe no meio, uma confusão. Rodrigo Caio, muito legal. Parabéns. Zé Roberto, nota zero pra você. Tomou um cotovelão, uma cotovelada no peito, caiu que foi na cara no mesmo dia do fair play do Rodrigo Caio. E aí o craque pôde analisar as posturas e os comportamentos. Então o futebol precisa disso. De fair play, precisa de gente legal, precisa de gente que é exemplo. E o Rodrigo Caio tem nota dez, Wanderlei.